Eu entendo a questão do sonho, mas a depressão é uma coisa muito séria, né? E quando ele chegou nesse determinado momento da depressão, como é que você ficou? Você pensou em falar assim, eu preciso salvar o meu amigo ou eu vou desistir? Foi realmente antes. Porque assim, quando a gente se conheceu, ele não me contou nada dessa história até então. Um belo dia, junto com a família, ele me contou o que a gente vai se conhecendo. Porque assim, ou dupla, ou é amigo de infância, ou é irmão, ou é primo, tem mais amizade. Nós não fomos assim, nós fomos diferentes. Quem uniu a gente realmente foi a música. Então a gente, eu não conhecia ele e não me conhecia. Entendi. Foi a música que nos uniu, então eu não conhecia nada. Depois ele foi falando aos poucos, da depressão. Entendi.